E aí galera, nós vamos começar o vídeo, vamos começar, eu quero mil likes, tá bom pessoal? Blá 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 Espera que vocês estão só por mim Tá louco E galera, nós estamos de volta, vamos a cair aqui em Brasília, né? De novo, galerinha E eu quero que eu ganhe mil likes E não se esqueça de se inscrever E aí, eu quero que eu ganhe mil Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.